A Número Legal, sob a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos para a 12ª Sessão Extraordinária, 2ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura. Em 8 de maio de 2018, com início, após o término da Sessão Ordinária, item único, senhor secretário Lauri Rocha, para a leitura. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. É pertinente, presidente, fazer questionamento a respeito de ausência de sessão na Sessão Extraordinária? Pertinente. Para justificar minha ausência na última sessão, compromisso partidário, presidente. Registrado, vereador. Item único, leitura e deliberação do projeto de lei 1644 de 2018. Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de liberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador doutor Eduardo Caneiro, vota sim. Vereador Eduardo Soltor, acompanha o voto do doutor Eduardo Caneiro, vota sim. Vereador Serjão, inovação, vota sim. Pela ordem, vereador doutor Consignano, voto sim. Alexandre Dentista, vota sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Pela ordem, presidente, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Pela ordem, presidente, vota sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Doutor Antônio Patrick. Patrício. Tólio Patrício. Vereador Alexandre Dentista, vota sim. Ai, meu Deus do céu. Vereador Serjão, inovação, vota sim. Vota sim. Encerrado a votação, considerado. Solicito as lideranças partidárias do PSDB, DEM, PSD, PT, PSL, PP, PSB, PMDB, PRTB e PTB, que procedam suas indicações para a composição que deverá analisar o assunto, sendo que os partidos que possuem um único representante estão automaticamente indicados, devendo manifestar-se no caso de decrínio. Pela ordem, presidente, queria justificar minha ausência na sessão anterior por motivos partidários. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Lula Pieta. Gostaria de justificar a ausência hoje da vereadora Janete Lula por motivos de saúde. Registrado, vereadora. Peço as indicações. LDO. As indicações da LDO. PSDB, DEM. PSD, indico o vereador Torinho da Farmácia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Moreira. Pelo PTB, eu indico o vereador Moreira. Pelo PTB, vereador Moreira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Roberto. Após decisão da bancada do PP, eu indico o vereador Acácio Portela. Uma decisão difícil. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Presidente, gostaria de saber se este vereador, mesmo compondo a mesa, pode participar da LDO. Infelizmente, não. Gostaria muito da sua presença, mas... Então... Infelizmente. Fica a indicação do vereador Luiz da Sede pelo PRTB. Luiz da Sede. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Pelo PSB, o vereador Wesley Casaforte, da LDO. Wesley. Casaforte, pelo PSB. Pela ordem, vereador Serjão Inovação. PSL, ex-vereador. PSL, vereador Serjão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Nauri. Pelo PSDB, o vereador Geraldo Celestino. Geraldo Celestino. Falta o DEM, o PT, PMDB. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Laércio Santos. Pelo DEM, esse vereador que vos fala. Laércio Santos, pelo DEM. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Carol Ribeiro. Pelo PMDB, Jorge Tadeu. Jorge Tadeu, PMDB. Só resta a indicação do PT. Eu posso nomear o presidente. E eu nomeio para presidir os trabalhos vereador Moreira, do PTB. Moreira. Presidir. Presidir o trabalho. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, após a sessão ordinária do dia 10 de maio, quinta-feira. Apenas para leitura e deliberação do projeto de lei 1470, barra 18. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Presidente, na minha questão de ordem, na verdade, para solicitar, é um informe, presidente, peço desculpa, para os vereadores que fazem parte da CEI da Grua Airport, para que se reúnam aqui no plenário dessa casa, nesta tarde, para a gente poder tirar o relator dessa comissão, senhor presidente. Está registrado, vereador. Então, os vereadores que fazem parte da CEI da Grua Airport, por favor, aqui do lado direito. Que são os vereadores que fazem parte da CEI da Grua Airport. Reunião hoje no plenário. Pela ordem, presidente. Presidente. Presidente, só para justificar a minha ausência na sessão passada, por serviço de participação... Registrado, vereador. Quem quer falar mais nada? Aqui que eu falo. Atenção, senhores vereadores. Os vereadores que fazem parte da CEI da Grua Airport. Vereador Jorge Itadeu, PMDB. Vereador Dr. Laércio Sandes, DEM. Vereador Dr. Eduardo Carneiro, PSB. Vereadora Sandra Gileno, PSL. Vereador Zé Luiz Lula, PT. E Acácio Portela, PP. E os vereadores Geraldo Celestino, PSDB. Luiz da Sede, PRTB. Toninho da Farmácia, PSD. Moreira, PTB. Conto com a presença dos senhores. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, vereador Edmil Sousa. Seu presidente, foi convocada uma sessão extraordinária para quinta-feira. Quais são os projetos que estão nessa convocatória? Item único, vereador. Qual o projeto, presidente? 14,70. Do que fala o... Escola Sem Partido. Seu presidente, então eu gostaria de falar pelo 5-1. Uma palavra. Seu presidente, senhores vereadores. Na verdade, hoje nós temos aqui uma grande mobilização do lado de fora. E a informação que chegou para as pessoas que estavam do lado de fora é que a sessão não tinha dado quórum e que não iríamos fazer este debate no dia de hoje. Porém, senhor presidente, eu, óbvio, respeito a decisão de V. Exª de convocar uma sessão extraordinária para deliberar o projeto de autoria do vereador Laércio Sandes. Mas é um projeto que ele tem trazido para essa casa uma grande quantidade de pessoas querendo se manifestar sobre ele. É um projeto que eu já me manifestei, respeito o autor, vereador Laércio, que é uma postura correta nessa casa, é um dos vereadores que muitas vezes aqui a gente se orienta. Não tenho nada contra em relação ao autor do projeto. O conteúdo dele é um conteúdo que a gente tem feito a crítica aqui o tempo inteiro. Então eu só gostaria aqui de ponderar que nós temos tantos outros projetos na pauta e nós convocarmos uma sessão extraordinária para deliberar um projeto que tem causado tanta polêmica na cidade, talvez não nos dê o tempo de diálogo, inclusive, com o autor. Existe uma preocupação dos educadores, dos professores, de que esse rito que está sendo estabelecido para a deliberação do projeto também seja um rito futuro de uma possível aprovação dele. E neste caso, nós teríamos um prejuízo evidente da discussão. Então o apelo que eu faço aqui, já nos posicionamos anteriormente, é que esse projeto, se for deliberado na quinta-feira, que ele passe pelas comissões, mas não somente por elas, que os educadores da cidade de Guarulhos sejam convidados a debater em audiência pública, que os professores da rede pública municipal e estadual da rede particular sejam convidados para que a gente possa realmente fazer o verdadeiro debate. O que nós estamos votando nesse projeto não é de pouca importância. Senhor presidente, para não cometer nenhum erro regimental, eu queria falar pela liderança da oposição. Com a palavra, mas só esclarecendo ao vereador Edmilson Souza, que apenas a deliberação vai seguir o rito normal, vai para as comissões. Isso é de praxe, vereador Edmilson. Com a palavra. Senhor presidente, então eu gostaria aqui só de deixar registrado que nós tivemos na última sessão da quinta-feira momentos aqui muito tristes que aconteceram no entorno aqui da casa ao final da sessão. E durante a sessão também, algumas agressões que aconteceram aqui dentro, que eu já relatei à imprensa e os que me convidaram para entrevistas, eu já falei em alguns programas aqui da cidade. Mas mais do que isso, dizer para vocês que o que nós vimos aqui tem um resultado. O resultado de praticamente dez pessoas hospitalizadas que foram agredidas aqui durante a manifestação. Nós temos o caso de um jovem que no debate que ele veio aqui se manifestar, contrário ao projeto, ele acabou chegando para participar dessa discussão e saiu daqui sendo socorrido ao HMO. E curiosamente, com um corte na cabeça, oriundo de uma bala de borracha na parte de trás da cabeça. Então, ou seja, ele não estava em nenhum enfrentamento. Ninguém faz enfrentamento de costa. Ninguém faz enfrentamento não olhando no rosto, na cara, na frente de quem ele está enfrentando. Então, ou seja, ali está nítido que houve um exagero nas ações aqui. Foram doze pontos e este jovem registrou boletim de ocorrência, foi atendido no Hospital Municipal de Urgências, além de outros educadores, como a professora Andréia do Simpro, que também sofreu aqui com as balas de borracha, além dos dirigentes do Sindicato dos Condutores, que também sofreram, além de uma pessoa, um senhor, o seu Antônio, que estava aqui passando pela Avenida Tiradentes e saiu com três perfurações na perna devido àquela confusão. Nós já estivemos reunidos com o secretário da Segurança Pública, o vereador Gilvan, licenciado, para que ele tome todas as providências necessárias, para que ele efetivamente apure o que aconteceu aqui. Nós achamos que a forma como foi feita, onde um grupo que veio de São Paulo, num ônibus de luxo, fretado, para vir à nossa cidade, ofender os militantes aqui de Guarulhos, que vieram para a nossa cidade, para poder ofender os parlamentares que aqui se posicionavam, foram escoltados como se fossem heróis. Saíram daqui pela porta dos fundos, mas com tratamento de heróis. E aí, óbvio que esse tipo de provocação que teve aqui, aconteceu lá fora e acabou culminando com essas cenas lamentáveis que nós vimos. Então, o apelo que eu faço aqui, em nome da liderança da oposição, é que a gente discuta de forma muito pausada, de forma muito tranquila esse projeto, porque nós não estamos debatendo qualquer projeto. É um projeto importante. Mais do que isso, hoje eu sei que por conta da posse aqui do novo vereador, as pessoas vieram para vê-lo também. Quero saudá-lo, seja bem-vindo a essa casa, que exerce o mandato na substituição do Betinho. E quero aproveitar a minha fala também. Eu acho que o nosso vereador Zé Luiz, que tem acompanhado isso, vai falar que essa audiência que vai acontecer na quinta-feira, também importante para a nossa cidade, que é uma tentativa de mais um aterro sanitário na região do Cabo Sul, da CDR, que é uma empresa de São Paulo, uma empresa que quer ampliar o seu atendimento ali, prejudicando o meio ambiente, prejudicando os moradores. Então nós queremos dizer aqui que está um processo que nós não podemos concordar, que é transformar o Cabo Sul, transformar aquele que é o pulmão da nossa cidade, aquele que é a maior área verde da nossa cidade, num lugar onde tudo se coloca para lá. A gente não vê fazer melhorias no Cabo Sul. O que a gente vê é sempre coisas como a obra do Rodonel, que precarizou as estradas, que precarizou toda a forma dos moradores ali atuarem, viverem, criarem seus filhos. Então, deixar aqui a nossa saudação e estaremos lá na quinta-feira também. Muito obrigado, seu presidente. Pelo artigo 151, seu presidente. Com a palavra, vereadora Zé Luiz. Seu presidente, eu não poderia deixar de me aproveitar esse momento aqui para repercutir exatamente essa questão da ampliação do aterro da CDR lá na região do Cabo Sul, mais especificamente na Estrada do Sabão. É uma situação extremamente grave para o município de Guarulhos, extremamente ruim para a cidade de Guarulhos, a gente assistir a expansão de um aterro para uma multinacional francesa em cima de uma região com várias habitações, um bairro consolidado, com mais de 50 mil pessoas, sofrer a expectativa de enfrentar um aterro sanitário, que na verdade é um lixão. Quem mora naquela região como eu moro, há alguns momentos, vereador-geral do Celestino, você sente claramente, de acordo com o andar dos ventos, o cheiro do lixão da Quinta Una, que é quase 10 vezes menor do que esse aterro que a CDR vai criar lá na Rua do Sabão, no Campo dos Três Marias. Então eu acho que não dá para essa Câmara ficar quieta, porque nem a Câmara sequer foi consultada por esse projeto. E o aterro é dentro da cidade de Guarulhos. Então eu quero aproveitar aqui a tribuna para também conclamar, vereador Geraldo, cadê o vereador Eduardo Carneiro, que é o líder do governo, conclamar também o governo, também o prefeito Guti. Porque o aterro, essa ampliação, vai ser dentro da cidade de Guarulhos. E o prefeito, como autoridade, ele também pode estar ou não ao lado da sociedade, ao lado dos moradores do Cabo Sul. E até agora a gente está vendo um silêncio total por parte do governo. E o aterro é dentro de Guarulhos. Tem que ter a participação da APA do Cabo Sul, tem que ter a participação da Secretaria do Meio Ambiente. E a audiência que vai acontecer hoje no Pleiades, e a audiência que vai acontecer quinta-feira no Santa Mônica, me parece que sequer oficialmente a Prefeitura foi contratada, o Ministério Público foi contratado e essa Câmara foi contratada. Nós estaremos lá, defendendo a população e o contrário. Espero que o prefeito Guti, o governo do prefeito Guti, esteja ao lado do povo e não ao lado do capital internacional da França. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela dona Janete Lula Pieta. Pelo artigo 151, senhor presidente. Qual a palavra? Em primeiro lugar, pelo artigo 151, eu quero saudar o movimento não ao esse aterro sanitário, nas pessoas da Ana Paula Pereira da Silva, nas pessoas do padre Pedro, que está aqui, e do pastor Jaime. Portanto, senhores vereadores, é uma união da sociedade civil na defesa do Cabo Sul, porque o Cabo Sul já está sendo muito penabilizado. A questão do Rodoanel, a questão da ação civil pública que tem tirado quantos moradores. E agora, uma empresa francesa, a CDR, resolve e comprou um terreno e quer fazer um lixão do lixo da grande São Paulo na nossa cidade. Os moradores não merecem. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de solicitar de encaminhamento que a comissão de meio ambiente dessa casa, está aqui o presidente, o vereador Wesley Casaforte, que convocasse uma audiência nesta casa para discutir o tema. É um perigo para o aeroporto e é uma insanidade para os moradores daquela região. Portanto, senhor presidente, nós, vereadoras e vereadores, temos que nos posicionar, porque faz mal a cidade. E Guarulhos não pode ser a lixeira da grande São Paulo. Então, senhor presidente, concluído o meu tempo, eu quero pedir a palavra como líder do PT. Com a palavra, a verdadeira Janete Lula-Pieta. Senhor presidente, para concluir a questão, eu gostaria de dizer que no dia 10, quinta-feira, às 17 horas, haverá lá no Santa Mônica, no centro de convenção, essa audiência. E eu gostaria de solicitar que todos os vereadores e vereadoras participassem, porque a luta pela defesa do Recreio e do Cabo Sul é nossa, não é só dos moradores. É uma região que trata da questão ambiental e Guarulhos não pode ser penalizada. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero também falar, então, vereadores, dia 10, quinta-feira, inclusive convido pessoalmente o nosso presidente para poder participar dessa luta. Em segundo lugar, senhor presidente, eu não poderia deixar de me posicionar em relação aos acontecimentos da última quinta-feira. Aí está o padre Pedro, que é da comunidade da Rua Santina, onde vai ter os problemas. Tem, eu gostaria de convidar também o pastor Jaime e a representante, porque eu acho que nós temos que ouvir, essa casa tem que ouvir essa comunidade. Em segundo lugar, senhor presidente, como eu estava dizendo, eu quero falar sobre o projeto Escola Sem Partido. Vossa Excelência, como presidente dessa casa, pode muitas questões, inclusive chamar uma audiência extraordinária para a quinta-feira para discutir a questão. Eu acho que não é o melhor caminho. O melhor caminho seria seguir a ordem natural de tudo que está ocorrendo. Mas, como a mesa pode tudo, eu quero deixar aqui a minha posição. Não só a minha, mas do meu partido, nós somos contra o projeto. Porém, democraticamente, nós defendemos o direito de ter a favor e contra ao projeto. Isso é normal. Aliás, senhor presidente, na última sessão, a vereadora Genilda, vereadora Edmilson e eu, fomos achovalhados com palavras de ordem. A meu ver, digo apenas deselegantes para não dizer claramente palavras de ordem fascistas. Mas nós não reagimos. Porém, senhor presidente, eu queria dizer, eu nem estava aqui, porque eu tinha ido na secretaria de habitação para tratar de outras questões, quando soube do entreveiro aqui na rua Luiz Facine. Eu acho recomendável, primeiro, que as discussões políticas aqui não terminem em agressão de nenhum lado. Porém, eu considero, porque como democrata que sou, o direito de manifestação é um direito que a Constituição garante, porém, nós não podemos assistir de todos os lados a agressão armada que teve, inclusive, com balas de borracha, cacetetes e gás-pimenta. Eu acho que o papel da GCM é um papel de buscar a conciliação e afastar o conflito. O papel da GCM não é tomar lado, é simplesmente dar apoio e afastar, que virou como torcida no Rio de Fla-Flu ou aqui, Corinthians, com outro qualquer time. Então, a agressão não é cabível. E a agressão com tiro de borracha, podendo causar, inclusive, eu socorri um aluno da Unifesp e a Unifesp está protestando. Conversei com o comandante, o vereador Gilvão Passos, e ele falou que está apurando. Por quê? E aí eu quero dizer que os nossos vereadores saibam que o nosso papel de representação hoje nada vale, porque a vereadora Genilda, o vereador Edmilson, que está em convalescência, foi agredido e empurrado na porta da GCM. Pedimos apuração. Então, quero deixar bem clara a minha posição. Não considero correto nenhuma agressão. E a guarda tem que ser aquela que mantém os ânimos calmos e não aquele que armadamente propaga a agressão. Agressão nunca mais. Nós criamos a GCM para a defesa da cidade, do patrimônio, das escolas. Para concluir, vereadora. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero registrar aqui o meu protesto das duas questões. de ter a sessão especial quinta-feira e também a forma como acabou a quinta-feira com muito sangue na Luiz Facinha. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Luiz, sem casa forte. Senhor presidente, a prática da casa, o presidente da Comissão de Meio Ambiente fazer a convocação de audiência pública pertinente a... Sim, vereador. Sim. Para concluir, minha questão de ordem. Com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pronunciamento aqui. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu gostaria de convocar para a próxima segunda-feira, às 19h, uma audiência pública para tratar sobre a questão do aterro da CDR na região do Cabo Sul, no qual eu já estive conversando anteriormente com o padre Pedro. E isso, essa casa, que é uma casa de leis, é uma casa de debate. Então, nós estaremos aqui com as portas abertas para receber toda a população da região do Cabo Sul e as pessoas que estão ali passando por um momento de dificuldade que acaba assustando. Nós temos previsto em lei aonde a lei determina que o aterro sanitário tem que estar ao mínimo de 500 metros das residências. aonde se expandir esse aterro vai estar chegando a 100 metros da residência. Então, eu gostaria de convocar aqui essa audiência pública para a próxima segunda-feira, às 19h, nessa casa, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Registrado, vereador Wesley Casaforte. Pela ordem, vereador Lauri Rocha. Pela liderança do PSDB. Uma palavra, vereador. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Nobres pares é quem me escuta em casa e na plateia. Eu queria entrar no tema referente ao ocorrido aqui na quinta-feira e também estive em contato com o nobre secretário de Segurança Pública, Gilvan Passos, na qual realmente confirmou que vão ser apuradas, sim, os excessos. Mas eu acho que a vereadora Janete está um pouco exagerando em algumas coisas. Eu nunca vi... Eu nunca vi num tumulto... Eu nunca vi um tumulto... Um tumulto em que a polícia vai conseguir conversar com ambos os lados. Quem aqui é militante... Quem aqui é militante sabe. Se ela não tomasse atitude, talvez seria pior o ocorrido do que aconteceu. Com certeza quem está aqui sabe. Foi generalizado a agressão mútua. Se a polícia não intervisse, talvez a situação... Veja bem, eu não estou aqui defendendo agressões por parte de policial. O que eu estou defendendo aqui, sim, é a intervenção da polícia. Porque vocês viram e quem estava aqui sabe que se não tivesse uma intervenção, seria muito pior. Porque as agressões estavam violentas aqui. Então, vão ser apurados os excessos. Vão ser apurados os excessos. Agora, que os dois lados estavam encerrados, estavam... O nosso secretário chamou a guarda, praticamente todo, e o seu comandante, para apurar todos que estavam aqui presentes. E isso é o que vai ser feito. Agora, não adianta, no momento de tumulto, vir aqui só xingar os guardas, porque os guardas não começaram tumulto nenhum. Eles só tentaram apaziguar. Então, como secretário de segurança, e falando por ele, vou dizer o que ocorreu aqui, partiu dos dois lados. Dos dois lados. E sem o policiamento, isso aqui teria virado uma praça de guerra. Fácil falar. Difícil é entrar no meio. Segundo ponto. Quero... Podem ter certeza que vai... Não é mentira, e vai ser apurado fato por fato. Tá ok. Vocês terão a resposta. Às vezes, gente, o guarda... O guarda tem que entrar no meio, porque do jeito que estava, não dava. Bom, independente do que vocês acham, tudo o que foi ocorrido vai ser apurado. Conversei pessoalmente com o secretário, e com o comandante da guarda, e vai ser apurado item por item. Outro ponto que eu quero falar, enquanto é o tempo que me leva, me resta, é com relação ao... Peço desculpas à comunidade do Marilena, realmente peço desculpas pelo que está ocorrendo lá. É a terceira vez que eu vou na comunidade, falamos que vamos fazer alguma coisa, e não fazemos nada. Então, eu quero pedir desculpa pessoalmente para a comunidade, porque o senhor secretário, se não é secretário, é chefe de gabinete, departamento de obras, subsecretário de serviços públicos, departamento secretário de... de... habitação. Todas essas secretarias vão até o departamento, e vão lá, prometem, prometem, e nada acontece. Simplesmente, eu não aguento mais passar vergonha no Marilena. Dando continuidade a isso, também quero pedir desculpas ao pessoal do Anitta Garibaldi. Aonde? O mesmo fato acontece. Vamos lá, prometemos que vamos fazer as obras, prometemos que vamos dar continuidade, e simplesmente nada acontece. Então, eu quero pedir ao senhor prefeito, que talvez esteja me ouvindo agora, que, que, por favor, tome algumas providências, junto aos seus secretários, e chefe de gabinete, para que as obras possam ocorrer. Porque não dá mais para ir nos bairros, prometer, prometer e não cumprir. Daqui uns dias nós não vamos poder mais andar na cidade. Muito obrigado. Pela hora, presidente. Pela hora do vereador Maurício Seminal. Marcelo Seminal. Obrigado, presidente. Presidente, é só para comunicar que, como presidente da comissão de inquérito que vai investigar a Grupo Airport, nós nos reunimos aqui no plenário, e, aliás, como nos reunimos todas as vezes, que as vezes as pessoas questionam as nossas reuniões aqui no plenário, para determinar o relator da comissão. E os vereadores reunidos decidiram que o relator da comissão será o vereador doutor Eduardo Carneiro. E já definimos também que as reuniões serão todas as quintas-feiras, às nove horas da manhã, aqui nesta casa. Então, já convido aqui todos os vereadores que não fazem parte, e os membros da imprensa também para acompanhar. Toda quinta-feira, nove horas da manhã, aqui na nossa casa, a CEI da Grupo Airport. Obrigado, presidente. Pela hora, presidente. Pela hora. Pela hora, vereador doutor Alexandre Dentista. Pela liderança do PSDC. A palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Novos pares. Público presente. Público que nos assiste pela TV Câmara. Primeiro, hoje, eu gostaria de parabenizar um amigo médico, e hoje vereador na cidade, doutor Antônio Patrício, que está assumindo aqui a vereança. Gostaria de parabenizá-lo. E também toda a sua família e apoiadores. É uma pessoa boa que tem, independente de ser vereador, ajuda muito a população dessa cidade. Então, eu queria parabenizar. Eu sei da luta do senhor em prol da sociedade de Guarulhos. E eu sei que nesse intervalo aqui, eu sei que o senhor vai ter mais força ainda para poder ajudar essa população. Parabéns, doutor Antônio Patrício. E parabéns a todos os seus familiares e apoiadores. E qualquer coisa que precisar desse vereador aqui, nesse período, se o senhor estiver nessa casa, conte comigo. Parabéns, doutor Antônio. Pessoal, eu também fiz um pedido para o CAMEI de um impacto financeiro a respeito de uma reunião que eu marquei com o prefeito Guti e com os dentistas que trabalham na prefeitura. Porque no período de campanha do prefeito Guti, ele esteve na Associação dos Dentistas, juntamente com esse vereador. E um compromisso e um plano de governo que ele tem é a isonomia salarial dos médicos, dos dentistas com os médicos da prefeitura. Eu sei que o prefeito vai cumprir, na hora que puder, esse compromisso de campanha. E como eu estou aqui em nome também de toda a diretoria da PCD, da Associação dos Dentistas, que o compromisso foi firmado lá com a gente, eu pedi uma reunião do prefeito e os dentistas da prefeitura. Nós temos essa reunião marcada e para chegar nessa reunião e ter noção de quanto vai ser o impacto financeiro dessa isonomia salarial, eu pedi para o CAMEI, que é secretário da Secretaria de Administração, para que a gente possa, nessa reunião, conversar com o prefeito. Porque independente de quando o prefeito poderá cumprir essa isonomia, eu estarei cobrando do prefeito para que ele, já no ano que vem, mesmo que seja escalonado, comece a já apoiar a classe odontológica que eu aqui represento, para que ele realmente assuma o compromisso com o cirrônio dentista dessa cidade. E de qualquer maneira, eu respeito a situação financeira da cidade, e também irei apoiar o prefeito na sua decisão. Porém, com esse impacto financeiro na mão, secretário CAMEI, isso vai facilitar e muito essa reunião, tanto do vereador e do cirrônio dentista, quanto também a situação do prefeito. Então, conto com o apoio do senhor e espero que até amanhã o senhor tenha o resultado desse impacto financeiro para nos auxiliar nessa reunião. E tenho certeza que o prefeito vai ser favorável, ao mais rápido possível que tenha condições, a cumprir o compromisso de campanha com esse vereador e também com a associação, com a diretoria da PCD de Guarulhos, que é a associação dos dentistas aqui. Só para encerrar, eu gostaria de pedir um apoio para o prefeito Guth, que o seu secretariado, apesar que eu sei que é determinação do prefeito Guth, conversa com o secretariado e pede para ter um atendimento e um respeito com os vereadores dessa casa. Mas eu gostaria que o senhor reforçasse isso, prefeito, porque infelizmente nós marcamos reuniões, do jeito que o secretário tem um horário difícil para nos atender, nós vereadores também temos uma agenda difícil. E eu fui por algumas vezes desrespeitado por algum secretário de a gente chegar lá, não atende os vereadores. E o seu Alex, que é secretário de desenvolvimento de assistente social, tentei por três vezes marcar reunião para conhecer a sexta-feira. A última vez foi sexta-feira passada, às 11 horas da manhã, e estava indo para lá. A assistente dele mandou um e-mail para a minha assessora, mandou um e-mail para a minha assessora, falando que não podia me atender, que alguém ia me ligar para dar uma satisfação. Até hoje não ligou para dar satisfação e por três vezes não atendeu esse vereador. Eu respeito todo o secretariado, mas eu também tenho uma agenda que eu tenho que ser cumprida, que eu não vou lá pedir favor para a minha família. Eu vou lá fazer uma cobrança da população da cidade. Eu acho que o respeito muito grande de alguns secretários não nos atenderam. Como eu tenho respeito com toda a administração do senhor, eu gostaria que o senhor reforçasse com algum dos secretários, ter um pouco de respeito com os vereadores dessa casa, porque são pessoas que, juntamente com o prefeito, estão tentando melhorar a nossa cidade. Então, eu gostaria de agradecer e pedir esse apoio do senhor, porque eu acho muito desumano não nos atendendo, não está atendendo centenas de pessoas que nos cobram para poder realmente... para concluir, seu presidente. Pelo artigo 151, por favor, presidente. Acredito. O cara quer falar e ver a verdade mesmo. Está bom, presidente. Agradeço. Boa tarde a todos. Em respeito ao seu pedido, eu agradeço. Obrigado. O senhor, presidente, rapidamente, só para corrigir a minha fala anterior, eu disse que a comissão seria na próxima quinta-feira, a primeira reunião, mas se iniciará na outra quinta, porque nessa já tem comissão lá do vice-prefeito. Então, próxima quinta, 17, dia 17, nós iniciamos a comissão da Gruer Porte. Registrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Antônio Patrício. Boa tarde a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui hoje. Ele está... O vereador está falando com o líder da bancada. Está falando com o líder da bancada. Assumindo como vereador de Guarulhos. Hoje eu estou no lugar do vereador Betinho. E alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou médico aqui em Guarulhos. Guarulhos há 23 anos. Tenho uma empresa de medicina ocupacional. Trabalho na empresa de Andros Guarulhos, na Guarulhos Transporte, da onde eu conheço o brinquinho de lá, há 23 anos. E na Gate Gourmet, que eu também sou clínico e médico do trabalho, há 16 anos. Sou médico há 18 anos da portuguesa de Desportes, a Luzinha do Carindé. Com muito carinho, a gente está lá. Já comi filé mignon, estou raspando osso agora. Mas estamos lá, forte e firme. Não vamos desistir, não. Não, segunda, do Brasileiro e terceira da C. E pessoal, é uma honra estar aqui hoje. Eu queria agradecer ao vereador Eduardo Carneiro, que é um amigo de longas datas, com certeza. Comecei junto com ele aqui em Guarulhos, há 23 anos atrás, mais no hospital Pio XII. Queria agradecer ao presidente do meu partido, o Wagner Freitas, ao deputado Campos Machado, do PTB. E queria agradecer também ao vereador, que eu tenho muita consideração e amizade, e que tem um grande futuro político aqui em Guarulhos, que é o vereador Rafael. Muito obrigado a todos vocês. E queria deixar registrado aqui os meus parabéns para a Operação Lava Jato, que muitos pensavam que essa operação ia cair, e ela está aí firme e forte, como nunca. Até daria outra denominação para essa operação, chamaria de Operação Tsunami, porque é de um tsunami que a política brasileira precisa urgentemente. muito obrigado, pessoal. Valeu. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfi. Obrigado, presidente. Pelo artigo 151. Uma palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Nobres pares, público presente. Quero fazer coro aqui a alguns vereadores que passaram por essa tribuna e falar um pouco também sobre o aterro sanitário que a empresa CDR quer implantar ali na região do Cabo Sul. Estou acompanhando de perto essa questão e deixo o recado aqui que nós temos realmente que ouvir a população, pois aquela população que já sofre, Recreio São Jorge, Cabo Sul e toda a área, já sofre com desapropriações, falta de infraestrutura, às vezes não tem iluminação em alguns locais, ruas não asfaltadas, e agora mais essa que esse povo que lá já sofre muito vai ter que engolir. Não! Contem com esse vereador, estarei participando de todas as reuniões, estarei aqui na audiência pública que foi convocada pelo Wesley Casaforte na segunda-feira, tá? E tudo que for possível este vereador fará para que aquela população, vocês que estão aqui, né, não sofram, pois eu tenho andado dia a dia, eu e minha equipe que realizamos um grande trabalho lá, tentamos buscar melhoria para aquela região, nós vamos enfrentar isso de frente e espero que no final nós tenhamos êxito e não se implante nenhum lixão na área do Cabo Sul que deve ser preservada, pois tem uma grande mata, né, uma grande mata atlântica e nós temos realmente que valorizar principalmente o povo de lá. Contem com esse vereador, um grande abraço, estarei em todos os locais junto com vocês. Valeu! Pela arte, senhor presidente. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, após ouvir atentamente a líder do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Janete, fazer algumas colocações, o líder da oposição, vereador Edmilson, são vereadores que nós temos o maior respeito dentro do plenário da Câmara Municipal e eu não poderia, senhores vereadores, deixar de vir essa tribuna para fazer algumas colocações com o ocorrido da última quinta-feira. Nós estávamos acompanhando a sessão desde o início. De um lado, alguns estudantes, em torno de 25 a 30, onde estavam defendendo o projeto de autoria do vereador Laércio Sandes, Escola Sem Partido. e, de um outro lado, o movimento também organizado, o sindicato dos servidores, sindicato dos condutores, professores, militantes, todos, todos contra o projeto de lei do vereador Laércio Sandes. e, no decorrer da sessão da Câmara, só não houve um acirramento maior dentro das galerias, porque é por causa, pela intervenção da Guarda Municipal, onde separou os dois grupos. Eu acho que o processo democrático, vereador, vereador Brinquinho, é importante você ter manifestação, eu vim do movimento sindical, é importante defender as suas ideias, é democrático, mas, agora, o acirramento que houve lá fora com a agressão, temos que ver ambos os lados. Todos, agora, querem acusar a Guarda Municipal que exerceu o seu dever de proteger a nossa cidade, proteger a população que estavam passando pela rua Luiz Facine e proteger da agressão de muitos manifestantes. muitos manifestantes. Tevemos, vereadora Janete, também investigar quem atirou a primeira pedra no ônibus, quem partiu para a agressão. Eu estava conversando agora com o nosso líder Eduardo Carneiro e ele estava olhando. Então, houve agressão de ambas as partes e a Guarda Municipal agiu no seu papel constitucional de defender o horário público, defender o nosso bem público, a Câmara Municipal e a população transduente que passava pelas ruas de Guarulhos. Então, senhores, é muito fácil, é muito fácil vir aqui na Câmara Municipal depois querer abusar, acusar a Guarda Municipal. Eu pergunto a vereadora Janete, quantas intervenções houve da Guarda Municipal no governo do PT? Lá podia, vereador Eduardo. Muitas intervenções houve. O vereador João Darcio, que era o secretário de Segurança Pública, é testemunha. A Guarda agiu corretamente e agiu cumprindo o dever de proteger a nossa cidade e proteger também o bem público. Muito obrigado. Pela ordem, vereador, Maurício Brinquim. Som? Ah, chegou aqui, presidente. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, todos que presentes. É. Olha... O 5-1, o 5-1. Oi? Uh, desculpa, presidente, pelo artigo 5-1, que como trabalha aqui meu microfone por um bom tempo, gostaria só que o senhor fosse bastante compreensível como o senhor foi com o Geraldo Celestino com o tempo, viu, presidente? Por favor. É... Primeiro, eu estou um pouco... Eu não estou entendendo o que está acontecendo na Câmara, porque assim, olha, dois vereadores falaram sobre uma questão que eles nem estavam presentes. Então, o vereador Geraldo Celestino e o vereador Lauri não estavam presentes, não podem falar nada sobre o ocorrido aqui na Câmara naquele momento. até agora, ninguém falou que o vereador Gilvan Passos, que o secretário de segurança Gilvan Passos vai tomar as atitudes cabíveis, vai tomar sim, vai tomar porque nós cobramos para que sejam tomadas as atitudes cabíveis. Por quê? Primeiro, o vereador Lauri está chamando a GCM de polícia. Vereador de mil, se eu não me engano, o GCM não é polícia e não tem poder militar. É isso mesmo? Só para me entender. GCM é para cuidar do patrimônio público. É isso, Geraldo? Eu acho que é isso, né, vereador? Então, assim, nós não estamos falando em diversos momentos nós defendemos inclusive o salário da GCM aqui dentro dessa casa. Agora, o que nós não defendemos é o abuso na questão de violência. Então, você tinha aqui um diretor, secretário-geral dos condutores de Guarulhos de braço cruzado e tomou uma paulada na cara de um GCM, foi jogado ao chão. Outro companheiro tomou, acertaram o tiro de borracha na cabeça dele e parou no hospital. Outro companheiro que estava passando pela rua, um pedestre que nem estava aqui foi machucado com uma bomba. Companheiro aqui, Paulinho, que é da assessoria aqui da mesa, foi agredido e ele não tem nenhum lado aqui dentro. Ele está defendendo todos, ele faz a parte dele como responsável pela mesa, né? Aí depois vem o Laurir da mesma forma e fala que por três vezes ele tentou ajudar a comunidade e não conseguiu. Poxa, então assim, eu não entendo. Um vereador que tenta ajudar a comunidade e não consegue por causa desse governo, e eu entendo para o vereador Laurir, que o senhor não consegue avançar por causa do governo. E aí o senhor tem que se rebaixar, chegando aqui e falar, olha, estou tentando ajudar e não consigo. E aí como que o senhor pode defender um descaso de violência clara que o senhor tem que olhar os vídeos, que o senhor tem que olhar os vídeos, viu? Já que o senhor não esteve presente, já que o senhor não esteve presente, o senhor faz favor, olha os vídeos do senhor e o vereador Geraldo Celestino para ver o que realmente aconteceu. Vai concluir, vereador. Porque cidadãos aqui de Guarulhos, dirigentes sindicais, estavam de braços cruzados e foram agredidos. Então, presidente, muito obrigado, só gostaria que eles fossem melhor informados para eles poderem falar sobre a situação. Obrigado a todos. Não tendo... Na questão do aterro, tamo junto. Não tendo mais matéria, se é tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde, foi encerrada agora pelo presidente da casa, o vereador Eduardo Soutu, nessa 12ª sessão extraordinária. No dia de hoje, a sessão ordinária não teve coro, não foram votados, nem deliberados os itens que estavam na pauta. Logo depois, foi aberta a sessão extraordinária para deliberar um projeto da Prefeitura que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2019. Esse projeto, agora, vai passar pela análise de uma comissão especial que já foi praticamente toda constituída na sessão de hoje. Vamos fazer parte da comissão. O vereador Moreira, do PTB, como presidente da comissão especial sobre a LDO. Também, Toninho da Farmácia, do PSDB, Luiz da Sede, do PRTB, Paulo Roberto Secnato, do PP, Wesley Casaforte, do PSB, Geraldo Celestino, do PSDB, doutor Laércio Sândes, do Democratas, Jorge Tadeu, do PMDB, e o integrante do PT ainda não foi indicado pela bancada. Essa comissão vai analisar o projeto da LDO, mas serão realizadas audiências públicas abertas aqui na Câmara para discutir o projeto de forma minuciosa. No dia de hoje, também manifestantes estiveram presentes aqui na galeria do plenário em relação àquele projeto que cria Escola Sem Partido aqui no município. Manifestantes contrários, em especial, estavam presentes em peso aqui na sessão de hoje, mas o projeto não foi deliberado no grande expediente e foi, sim, chamada uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira específica para deliberar esse projeto que cria Escola Sem Partido aqui na cidade. A gente vai encerrando, então, a transmissão ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Cidadania. Música Música Música